E vamos conhecer agora uma bela embarcação do estaleiro Arcade Yates aqui. Vamos lá, vem comigo para conhecer esse barco. Aqui já na polpa da embarcação, um espaço com dois, três solarios aqui, um sofá grande. E olha só o espaço que tem aqui dentro também. Aqui você tem uma bancada, um local para te fazer de repente um churrasco para as pessoas aqui, botar o fogão, uma churrasqueira. Tudo aqui na mão e virado para aqui. Então você fica com a sala de festa realmente aqui. Olha só o espaço que tem isso e um monte de solario. A mulherada gosta daquilo lá, né? Se deitar, ficar deitado. Então isso aqui, já na polpa da embarcação. Mas tem mais, vamos conhecer os quartos. Para quem quer descansar, são dois quartos que nós temos ali. E aqui o quarto do casal, ó. Aqui o banheiro privativo, um chuveiro com bastante espaço. Inclusive, uma bancada para ficar sentado, ó. Uma pia de mármore. Então um produto de qualidade realmente bem acabado. Saindo aqui do quarto do casal, a gente já tem um banheiro social, né? Para tantas pessoas que estão lá na festa, querer usar um banheiro, tem um banheiro aqui. Também com chuveiro, um banheiro também com boxe, um banheiro com espaço legal. E aqui um espaço para a família, né? Para trazer os amigos também para dentro da embarcação. Duas camas aqui, com também a possibilidade de se juntar e virar uma cama de casal. Legal, ó. Bastante espelho a embarcação com as janelas bem abertas para que se... Olha o mar, armário, ó. Armário embutido, ó. Aqui. Extintor, colete também em cada cômodo para a segurança das pessoas que estão na embarcação. Então uma bela embarcação, uma lancha muito bem acabada, muito bem feita. Com material de qualidade aqui na Itália. Vamos lá, vamos lá que tem mais. Vamos ver aqui a proa da embarcação que é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Vamos para a proa para depois ir na cabine. A gente está mais acostumado com a proa mais bicuda. Essa é diferente, ó. Essa é uma proa mais arredondada, ó. E a lancha, ela... A visibilidade aqui é quase reta aqui na frente que a gente tem. Então é uma proa diferente, né? Mas que dá um charme e um estilo todo especial a essa embarcação. Ó. E essa cabine que a gente vai lá dentro agora, pode ver, ela é toda de vidro, toda... Com bastante visibilidade para o marinheiro e para quem vai pilotar a embarcação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos conhecer. O brinquedinho principal, ó. A cabine de comando. E olha que diferente aqui. Uma cabine de comando que tem um sofá dentro da cabine de comando, com uma mesa. Quer dizer, o pessoal pode interagir também aqui junto na cabine de comando, né? Tem um espaço bom também para as pessoas verem. E aqui, ó. Olha a quantidade de armário que tem essa embarcação. Com pia, quer dizer. Tu tem uma cozinha dentro da embarcação. Olha aí com fogão, com pia, com tudo que tu tem direito. E aqui, ó. Os armários são amplos. Eles têm um espaço muito bom dentro. São armários tudo grande. Tanto lá embaixo, quanto a gente viu, quanto aqui, ó. São armários, ó. Com geladeira dentro, embutida. Então, espaço dessa embarcação não falta. Espaço dessa embarcação tem e tem bastante. E aqui o brinquedinho que todo mundo gosta, né? Olha aqui. Fibra de carbono. Olha o timão dessa embarcação de fibra de carbono. Olha só. Com toda a tecnologia de ponta. E olha o detalhe especial aqui, ó. Essa lancha aqui, a energia dela é solar. Ela é toda a energia solar. Olha aí, ó. Tudo isso aqui é energia solar. Já na embarcação aí com tecnologia avançada. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto